Tem uma coisa muito melhor do que isso, e muito mais fundamental. Contra o que está acontecendo, contra o que foi exposto aqui no palco, não há argumento. Quem tem coração sabe o que tem que fazer. Fora Bolsonaro! Eu estou com os povos indígenas, e quem está baiando não está sacando nada. A gente quer paz, e não pode ter um homem que quer guerra. Vamos ficar em paz. Não há por que guerrear. Não tem morte, não tem arma. Não tem que ter arminha, gente. Está todo mundo louco. Vamos ficar em paz. Eu estou junto com todo mundo, e nós temos que ficar juntos. Mas não isso que está acontecendo. Belé, música.